E aí pessoas do YouTube, com o Radulus aqui com mais uma gameplay pra vocês, desta vez galera lhes trago um jogo super bem premiado de 2017 exclusivo para Playstation 4 Sim Senhores Horizon Zero Dawn Você ainda não é um coleguinha? Coleguinha que é coleguinha deixa like logo no começo do vídeo e se você não for um coleguinha não perca tempo, clique no botão de inscrever-se ali embaixo e já ativa o sininho pra receber notificações E também me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, mas vamos lá sem mais enrolações, o que a gente vai caçar aqui Conrado? A gente vai descobrir essa área do mapa que já tem um desenho aqui, que é do robô Bokarra, tá? O Bokarra eu vou mostrar aqui pra vocês no meu catálogo de máquinas Ele tem o corpo cuja fraqueza é fogo e resistência a congelamento Tem o cilindro de flama, que obviamente a fraqueza é fogo também, né? E lacerante, resistência nenhuma E a bolsa congelante que fica embaixo assim dele, que é bem difícil dele expor essa bolsa congelante Que tem fraqueza contra tudo, então a gente vai usar principalmente fogo e lacerante pra tentar acabar com ele, tá? É um bicho razoavelmente, assim, até onde eu cheguei no jogo, né? Eu tô no level 19, no level 20 de personagem É um pouquinho complicado ainda assim o negócio sair de controle Mas a gente vai tentar usar as armadilhas que a gente tem à nossa disposição aqui, né? Pra poder fazer a morte da melhor maneira possível Vamos deixar equipado aqui uma armadilha de flama também Vamos deixar tudo chegar chegando com fogo, né? Olha lá, você descobriu o local de caça Bocarra, vamos ativar o bagulho Eita, já tem um bem na frente aqui, cara Vamos entrar nessa plantinha vermelha pra gente ficar escondido Tem dois, ó Vamos marcar esse alvo Marcar esse alvo Realmente tem dois, ainda bem Eu achei que ia ter mais Vamos ver pra lá o que que tem Nenhuma Bocarra Bocarra só tem aqui, então Então já vamos desativar o local do mapa aqui Senão vai ficar aparecendo aquela bandeirinha Beleza Olha só os pontos Que tem a fraqueza de fogo deles Vamos ver o que que a gente pode fazer, cara A gente pode Marcar a rota dele? Não Eles não andam numa rota sempre igual Ah, esse daqui anda, eu destacar rota Beleza, aí aparece a rota que ele Costuma andar aqui Mas por algum motivo eles saíram da rota, ó Eles estão procurando alguma coisa Vamos aproveitar isso pra colocar a armadilha de fogo Eita nóis, ele tá vindo pra cá E eles só andam dentro da água Acho que não dá pra pôr a armadilha Com certeza não Dentro da água não Então a gente vai ter que ir direto com a flecha Ou a lacerante Ou a de fogo, cara Bom Vamos parar de enrolar, né Calma aí Enrolar mais um pouquinho Colocar uma armadilha aqui, ó Essa armadilha se ativa por aproximação Então quando ele vier pra cá Essa armadilha vai Ativar, né Vou pôr mais uma aqui, ó Mais duas, né Aí Um monte de armadilha Vamos ver no que dá Beleza Ele congelou, cara Acho que ele congelou Porque quando ele foi acertado pela armadilha A bolsa de congelamento dele Eita nóis, ele tá bem aqui Destruiu uma árvore, é isso mesmo? Caraca, velho Eu não sabia que isso era possível Enfim, ele congelou Porque quando a armadilha pegou ele A bolsa de congelamento dele Deve ter estourado Ah, danado Tá pegando fogo, né Errou Eita Acertou Usa poção Usa poção Aloy Aí, já era Um já foi, cara Muito fácil Vamos saquear ele Pegar essa plantinha vermelha Que a gente pode usar Pra recuperar a vida E o outro tá procurando Tentando entender O que aconteceu ainda A bolsa de congelamento dele, ó Tá preparada Pra dar o ataque Vamos colocar três armadilhas aqui E vamos chamar a atenção dele Com uma flecha lacerante Ó eu aqui Agora ele viu Agora que o bicho fica doido Aí Não estourou a bolsa de congelamento Que nem o outro Ah, estourou sim Estourou sim Vamos lá dar um dano nele Eita Sai de perto Pula, pula Passa por cima Corre Corre Uh, meu Deus do céu Usa poção Usa poção Quer ver? Vamos usar um outro tipo de arma Aqui pra vocês verem Vamos usar esse negócio aqui Usa poção Usa poção Sai, sai, sai Que ele tá preparando Pra dar outro ataque Beleza, me pegou Vem, vem Aí é vacilão Pega fogo Usa senhora Não, dentro da água não Dentro da água Esse bicho é muito mais rápido Sai da água Sai da água Uh, errou Uh, errou Acertou Mais uma lacerante Vem, vem, vem Uh, tirei várias peças dele Oh, beleza É isso aí galera Esse fui eu Caçando Pocarras Em Horizon Zero Dawn Espero que vocês tenham gostado Não deixa de deixar aquele like Se você ainda não deixou Se inscrever no canal Caso ainda não tenha se inscrito Corre logo Pra virar um coleguinha Já passamos a marca de 10 mil coleguinhas Galera É isso aí Me segue no Twitter No Instagram também Eu posto coisas bem bacanudas Vou ficando por aqui Curtam aí mais um pouquinho Desse cenário maravilindo De Horizon Zero Dawn Valeu, falou Até a próxima Fui Tchau